Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Volumino 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um convidado muito especial, um cara do qual eu admiro ele, principalmente por ser um guitarrista muito autêntico em diversos estilos, principalmente dois dos que eu mais gosto, que é o Heavy Metal e o Jazz. Seja muito bem-vindo, Oséias Rodrigues. Pra quem não te conhece, se apresenta aí pro público e conta como que você foi desse universo aí do rock pro jazz e pra tudo quanto é tipo de música e consegue tocar isso tão bem, eu acho isso demais. Então, salve pessoal! Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde. Sei lá, pra quem for assistir em outros horários, ouvir em outros horários, é um prazer estar participando aqui com o João, contar um pouco da minha história como músico professor, como músico de Heavy Metal, de Jazz. Eu sou meio que um dos também que encabeçou muito a cena do Heavy Metal aqui na região de Itajaí e Santa Catarina, hoje tomado na onda do Jazz, né? Só que continuo também, eu gosto de pensar que música... É tipo assim, aquele cara que só toca um tipo de música, quem tá perdendo é ele. Porque é tão bom tocar que, tipo assim, pô, vamos tocar jazz, tô dentro, vamos tocar Heavy Metal, tô dentro, cara, música tem que tocar, viu? Quer dizer, quem toca só um estilo, está perdendo. O que eu tinha na época pra estudar era uma videoaula do Paul Gilbert, aquela rock intensa, né? E a do Mozart Mello. Eu só tinha isso pra estudar que foi muito difícil de conseguir ainda. Porque não tinha, não tinha material, não tinha internet, isso é antes da internet, né? Então, nós não tínhamos essa divisão. Porque, assim, ó, isso é um assunto bem interessante, porque pra mim, às vezes, eu ainda quero aprender a teoria do Jazz, porque eu vejo a galera falando na teoria do Jazz. Cara, não existe, pra mim não existe teoria do Jazz. Não existe teoria do Jazz. A não ser que a gente queira falar da teoria da construção social do Jazz, mas em termos de música, a teoria do Jazz é a mesma teoria do Heavy Metal, que é a mesma teoria de outros estilos. Salve o quê? São exceções de arranjo. São estéticas de arranjo. No Heavy Metal é permitido e adorável quintas paralelas, na música clássica não. Mas, enfim, são apenas regras de... Como é que eu posso dizer? Regras de estética sonora. Só que a teoria é a mesma. Fiz um campo harmônico, fiz uma cadência harmônica. O que vai mudar a estética é como tu vai tocar aquilo, né? Aí tu vai colocar regras. Não é regras, mas que é dentro da linguagem, do estilo. Mas eu não entendo, porque eu vejo muito o pessoal falando pô, eu quero aprender a teoria do Jazz. Eu digo, pô, essa aí eu não sei. Eu sei teoria, eu sei... Eu entendo teoria de música. Do Jazz eu não entendo. Porque eu noto que o pessoal meio que também colocou o Jazz. Eu vi uma entrevista com um professor do Conservatório de Amsterdã, que eu achei muito legal, que ele comenta assim, ó. Por que que é importante... Por que que é interessante aprender Jazz? Não é que você vá tocar Jazz. Só que o Jazz, ele é um estilo que ele vai abranger muita coisa em termos de harmonia, ritmo, improvisação, melodia. Então ele tem uma abertura. Por exemplo, o Jazz, ele tem as vertentes, que é o Latin, o Fusion, o Bebop, o Cool Jazz. Então te abre um leque de possibilidades de estudo muito complexo, muito grande, muito grande mesmo. Tu pega um tema, por exemplo, assim, ó. There will be another you. Basicamente, tudo que a pessoa precisa saber de harmonia em música popular tonal, tá nesse tema. Tu tens dominante secundário, empréstimo modal, o backdoor dominant chord. Tá tudo ali. Então por isso que são os standards, os padrões. Porque quando a gente consegue entender os padrões, tudo fica muito mais fácil. E isso não é especificamente teoria do Jazz. Dominante secundário, tu vai aprender na música clássica? Empréstimo modal, tu aprende na música clássica? Tu aprende no heavy metal? Dreamteater usa pra caramba empréstimo modal? Dreamteater usa pra caramba dominante secundário? Então não é da teoria do Jazz. Isso é uma coisa que eu sempre vejo e me bate na cabeça. Cara, mas como assim? Teoria do Jazz? A não ser que a gente queira falar do Barry Harris, que é um cara que inventou uma linguagem meio própria de desenvolver a Jazz, né? Pra o Barry Harris meio que desenvolveu diferente do que a gente estuda. Aí sim. Aí se quiser falar, não. Falar de Barry Harris é outra coisa, mas falar de... A grosso modo, eu vejo que é a mesma coisa. É verdade. É verdade. Eu lembro de estar estudando, por exemplo, dar um exemplo aqui, uma peça do Bach, e aí quando eu fui parar pra analisar, eu vi uma resolução, sei lá, 4, 5, 1. Aí eu meio que parei pra olhar, assim, pô, é quase aquela que eu conheço no Jazz, né? Só que no Jazz é 2, 5, 1. Aí na época eu não sabia, só que depois eu fui entender que por serem relativos, o 2 e o 4 tem a mesma função de subdominante, aí no final eu falei, é a mesma coisa. Tipo assim, a diferença é que no Jazz você vai usar mais 2, 5, 1 pra ter o ciclo das quintas lá bonitinho, e na música barroca, por exemplo, na música mais tradicional, você vai ter mais 4, 5. Mas é o que você falou, os fundamentos, assim, de que são criados a música é mais em tentar explicar, é assim que eu enxergo, pelo menos, a teoria. Pô, você tá tentando explicar como que a parte talvez emocional e interpretativa que o compositor teve na hora de fazer tal música, na hora de criar tal peça, como que isso condiz com as leis da física que vão falar que o intervalo de quinta é mais consonante do que o intervalo de quarta aumentada. Então, consequentemente, quando você quer um desconforto, você traz uma quarta aumentada, quando você quer uma resolução, você traz uma quinta. Então, eu enxergo, assim, uma mistura dos dois e não é porque um usa distorção no metal, o outro usa instrumento acústico que nem... Quando nem existia eletricidade que, pela estética ser diferente, você vai falar que são teorias diferentes, né? Exatamente. A teoria do heavy metal. A teoria do jazz. Pô, só se for a teoria da construção social, do estilo musical e tal, aí tudo bem. Mas, em termos de música, são acordes, ritmos, melodia. Não tenho, não vejo muita... Eu vejo que esse é o maior problema que as pessoas enfrentam nessa... De querer aprender um pouco mais sobre harmonia, sobre música popular brasileira e jazz. É porque se cria... Uma dificuldade, não é? Você cria uma coisa muito... Tem umas aulas que eu faço no YouTube que eu acho legal, assim. Tem uma que eu peguei, transformei o wave em uma harmonia extremamente simples. Sim, é só assistir. Tem uma que eu pego um tema também, um standard jazz, e aí coloco no meio, eu toco vando com a mesma harmonia do standard jazz. Tipo assim, se tu pegar a Alton Leaves, Alton Leaves, ela é Mercedita, I See The Light Tonight do Malmsteen, Mercedita, Boate Azul, a mesma harmonia. Cara, nas minhas aulas de improvisação, eu falo para os alunos assim, tá, vamos tocar isso aqui. Isso aí é difícil de improvisar, eles, pô, isso aí é jazz. Eu digo, pô, se eu te falar que isso aqui é igual Boate Azul? Ah, não, Boate Azul eu toco, então toca, é a mesma coisa. É verdade, né? É verdade. É, Bolo, pegar a harmonia, analisar, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, é também Alton Leaves. É a mesma harmonia, a mesma cadência harmônica de Alton Leaves, é do Malmsteen, I See The Light Tonight, é outra, peraí, Rising Force, o refrão de Rising Force é a mesma harmonia de Alton Leaves, só que o Malmsteen só coloca um diminuto a mais ali, mas é a mesma harmonia. Caramba, caramba. e isso, assim, pra quem fica curioso pra pensar, pô, por que diabos isso acontece? É justamente meio que por isso que a gente estuda a teoria, pra nos dar essa base de conhecimento que a maior parte das músicas criadas não necessariamente se inspiraram nelas, né, porque... Mas antigamente, mas tu sabia que o começo do jazz, sabe aqueles vídeos que tem no YouTube assim, ó, 100 músicas com 4 acordes, tipo dó, sol, lá, menor, fá? Sim, sim. Então, basicamente, isso surgiu com o jazz. O jazz, quando começou lá atrás, era comum o artista colocar no... na... escrito no vinil ali, né, atrás, no encarte, tal standard foi inspirado na harmonia de outro standard. Então, essa coisa de tu pegar um padrão, uma cadência harmônica e só trocar a melodia e a letra é uma coisa que veio do jazz. Caramba, pô, essa eu não sabia. Você veio do jazz essa questão e é música porque o jazz era a música popular da década de 20, 40, era a música popular, era o lepo-lepo da época, era o que tocava na rádio. Na época, em vez de tu ouvir a Nita na rádio, tu ouvi The Death Dream, tu ouvi Fly Me To The Moon, tu ouvi esses temas, era o lepo-lepo da época. O que a gente, às vezes, não consegue compreender é que não era uma música sofisticada ou uma música de não, nada a ver. Era uma música de tocar na rádio. É verdade, é verdade. Cara, é verdade. E eu fico assim, eu fico até feliz, falando bem sinceramente, porque eu lembro de uma época que eu estudava teoria musical e eu ficava assim, pô, será que não é melhor talvez eu desgrudar do papel, que eu acho que eventualmente todo mundo acaba desgrudando, mais por internalizar a coisa, mas desgrudar no sentido de cara, esquece teoria e vai só fazer música e tudo mais. Mas aí eu lembro que assim que eu ligava esse meu diabinho que ficava lá atrás da cabeça falando, não, deixa a teoria de lado, assim que eu pegava uma música para improvisar, eu ficava tipo, pô, para onde é que eu vou agora? Eu preciso de ajuda. Quando eu queria fazer uma rearmonização minha, eu ficava, pô, o que eu faço aqui? Está tudo ruim. Quando eu tirava uma música de ouvido e, sei lá, pegava a tonalidade da música, mas aí ficava sambando no braço da guitarra de acorde por acorde para tentar achar qual que era o próximo da harmonia, sendo que se eu soubesse, sei lá, o básico de campo harmônico era só encaixar ali que já está pronto, isso é engraçado. Sabe que eu não sei como eu aprendi teoria? Sério? Até hoje eu não sei, porque eu nunca tive uma formação formal de música e eu aprendi, eu acho que por isso eu consigo meio que sintetizar as coisas, uma coisa que eu adoro fazer, assim, eu adoro sintetizar, tipo assim, pegar um standard de jazz e transformar em uma música do Vando, eu adoro fazer isso, saca? Tu vai decepando a dominante secundário, decepa ele, vai deixando a harmonia mais bruta possível, isso eu aprendi, na verdade, numa videoaula do Paulinho Nogueira, eu aprendi a fazer isso com ele e com o meu pai, o meu pai, o meu pai toca qualquer música com três acordes, entendeu? Caramba! Sério? Meu pai toca qualquer música com três acordes, e eu aprendi isso, e o meu pai falava isso pra mim, meu filho, tu toca qualquer coisa com três acordes, eu disse, logicamente, música tonal, né? Aí, aquilo ficou na minha cabeça, eu assisti uma videoaula do Paulinho Nogueira, que ele pegou, putz, qual foi o tema? Cara, eu sei que assim, a hora que ele desarmonizou o tema, eu não acreditei, daí eu entendi, então, eu aprendi a harmonia, a minha parte de harmonia, teoria, eu acho que eu aprendi na prática, pra mim, pra mim funcionou muito bem, assim, quando eu entendia na prática, eu digo, ah, putz, agora saquei, basicamente, eu fui compreender mesmo estudando repertório. Sim, sim, isso é o mais importante. Eu pegava um tema, tinha ali, ah, Doc 7 é maior, Mi 7, La menor, eu digo, pô, peraí, aí tu começa a ver que esse primeiro, terceiro grau dominante, tu vai encontrar, em Vou Deixar do Skank, Maluco Beleza do Raul Seixas, Fogo e Paixão do Vando, Someday My Prince You Can, vai encontrar, então, várias músicas, vão ter, primeiro grau, terceiro grau dominante, quando tens um terceiro grau dominante, vai para o quarto grau, ou para o sexto menor. Sim. Aí tu começa a sacar de, pô, bicho, peraí, aí tu começa a entender que, tudo está muito conectado, assim, porque para mim foi muito legal, começar a fazer isso, assim, analisar mesmo, pegar o que eu estava tocando, e analisar de uma forma prática, né, começar a entender mesmo. Sim. É um processo que eu faço até hoje, até hoje eu faço esse processo. Sim. Aí cada vez tu vai sintetizando mais, assim, hoje mesmo eu consigo entender muita coisa, que às vezes eu não consigo nem explicar. Tipo, sobre acorde dominante, eu tenho uma teoria, que para mim são três, existem três acordes dominantes, diferentes. Não é o mesmo. Caramba! Quando a gente fala, ah, para mim existe um acorde dominante, que ele é um acorde dominante diatônico, certo? É um som, um acorde dominante que surge de uma escala diatônica, né, que é o mixolídio. Nós temos um acorde dominante que realmente quer ter uma tensão para ter resolução, aí vem, pode aplicar escala alterada, dominante diminuta, coisas que vão gerar tensão para ter uma resolução, uma quinta, uma quarta acima, perdão. Então, esse é outro dominante. O som é diferente de um dominante mixolídio, ao qual tu vai tocar um funk, tu vai ficar meia hora em sol 7, É verdade. É diferente de um dominante que vai querer resolver uma quarta acima. São bem diferentes. E tem outro dominante ainda, que é um dominante quando não resolve uma quarta acima, que é o famoso lídio B7. Então, quando a gente tem um dominante que não resolve uma quarta acima, por exemplo, nós tocando a música em dó maior, aí tem si bemol 7. Esse si bemol 7, ele não vai querer as mesmas cores que um dominante que quer resolver uma quarta acima. O dominante que quer resolver uma quarta acima, ele vai aceitar muito bem nona aumentada, nona bemol, décima terceira bemol, décima primeira aumentada, porém, esse si bemol 7 que volta para o doc, os americanos chamam de backdoor dominante, ele vai querer bem, ele vai, vai funcionar bem para ele. A nona, décima terceira e décima primeira aumentada, que é o famoso lídio B7. São três características sonoras bem distintas. Eu fui começando a fazer essas sínteses assim. Então, hoje, quando eu olho um tema, e eu vejo esse acorde, por exemplo, eu vou tocar só danço samba, quando eu vejo esse reset, eu sei que tipo de dominante é aquele reset de só danço samba, o segundo acorde. É um tom de dó, Então, esse reset, esse reset, eu sei que é um dominante que não resolve uma quarta acima. Ou seja, as cores interessantes para ele, décima terceira, décima primeira aumentada, eu meio que já conheço a história do acorde. Eu fui montando esse tipo de síntese para mim assim, que me ajudou a compreender, né? Sim, sim. E é o que eu venho percebendo, parece que cada dia que passa mais, fica mais claro para mim que se eu não estudar teoria junto com repertório, eu não estou indo para lugar nenhum, assim, porque... Aí quando eu falo em acorde, é muito louco isso, às vezes as pessoas me perguntam para mim, pô, faz um vídeo sobre harmonia de não sei o quê. Para mim, quando eu falo para ti em harmonia, está extremamente ligado a improvisação, quando eu te falei, assim, doc set maior, reset, reset, eu te falei, então, que o reset vai aceitar bem décima terceira, nona e décima primeira aumentada, eu já falei toda a escala do reset, porque tu tens a estrutura básica da tetra, de tônica, terça, quinta, sétima bemol, quatro notas, e depois as três extensões, certo? Que são notas, tem gente que chama de alteração, eu não gosto de chamar de alteração, eu prefiro chamar de extensão, porque para mim, eu tenho a tetra do acorde, três notas, eu tenho três notas que vão dar uma espécie de extensão para esse acorde, os americanos chamam muito de extensão, eu gosto mais do termo extensão, porque para mim, essas notas não são notas de tensão, no Brasil, isso se chama muito nota de tensão, para mim, nota de tensão é uma nota que vai gerar tensão para ter resolução, sim, sim, quando eu tenho um sol 7, uma décima terceira bemol, essa décima terceira bemol é uma nota de tensão, porque ela quer uma resolução, e se eu toco, por exemplo, eu estou tocando no tom de dó maior e tem um sol 7, eu coloco uma décima terceira para mim, uma nota que vai dar uma extensão para o acorde, entende esse? Sim, sim. Prefiro pensar assim. Sim, é verdade, é verdade. Cara, essa coisa que você falou é engraçada, porque às vezes, quando a gente é ensinado de uma, a teoria musical e acaba não sendo ensinado de uma forma, como que eu posso falar, até bem catalogada, bem organizada, às vezes a gente vai aprender coisas como a extensão, que nem você falou, as extensões, ela é basicamente se você deixar um acorde tetra de ir um pouquinho mais, se você não restringir ele ao primeiro tetra-acorde, você fala, não, pode ir um pouquinho mais, aí você joga a nona, não, pode ir um pouquinho mais, aí você joga a décima, não, pode ir um pouquinho mais, a décima terceira, aí no final você fala, a mesma coisa, escala e acorde, a mesma coisa, só que você não pode chegar, só que você não pode chegar no primeiro dia de aula para o aluno e falar, escala e acorde, a mesma coisa, porque senão o cara fica bugado para o resto da vida dele e acabou, mas, eventualmente você descobre isso, né? Para mim, o Frank Gambale fala, tudo que soa bem melodicamente vai soar bem harmonicamente, sim, então, eu uso muito essa ideia do Frank Gambale, para mim, assim, tudo que eu toco melodicamente, eu tenho a compressão harmônica, e tudo que eu toco harmônica, eu tenho a compressão melódica, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu transformo, eu pego meus acordes, e crio frases, para os meus acordes, isso vem lá do Gypsy Jazz, também, essa galera usava muito isso, muito esse sistema, eu pego o som do acorde, e crio frases com o mesmo som, até guitarristas contemporâneos, jazz tipo Peter Bernstein, ele usa muito isso também, pega o acorde, e transforma ele em uma frase, e isso, eu lembro na primeira vez, que um dos meus professores, lá da própria escola de música, falou para mim, ah, você vai me mandar um vídeo, que a gente estava fazendo no online, nesse EAD, esse famoso EAD, e aí ele falou, você me manda um vídeo, com improviso harmônico, aí eu, com improviso harmônico? como assim? Caraca, como é que eu vou pegar, um monte de acorde, e improvisar harmonicamente? Aí, quando eu vou lá, e dou uma olhada no acorde, ó, tem tal inversão, e aí tem tal, acorde, que faz a mesma função, e que se eu pegar, por exemplo, duas notas, que soariam bem melodicamente, e brincar com elas, de um jeito parecido, na harmonia, eu estou, é tipo, é a mesma coisa, é a mesma coisa, e aí, essas distinções, elas, consequentemente, elas acabam, tudo fazendo sentido, quando você fala, que por exemplo, é, eu também já tive umas neuras, assim, nesse sentido, de, nossa, terça e sexta, é a mesma coisa? Como assim? Eu ouvi, assim, ou, por exemplo, quando alguém falava pra mim, é, ah, você vai, ter a quinta resolvendo, na tônica, aí, então você vai resolver, uma quarta acima, eu ficava, uma quarta acima, não, uma quinta acima, esse tipo de coisa, que, eu acho que, com um aprendizado, sólido, de teoria, que nem, que nem você falou, né, beleza, é teoria musical, mas que não precisa ser, e acho que nem deve ser teórico, né, porque, quando você internaliza tudo, aí, é quando você, consegue usar isso, no seu controle, né, você deixa, todas essas coisas, que seriam conceitos imaginários, vagando pela, pelo éter, aí, do, da cabeça, dos músicos, que já inventaram, tanta baboseira, e aí, você fala, não, eu comecei a entender isso aqui, eu sinto isso aqui, então, se eu tenho uma música, que eu, acho que precisa trazer, um pouco mais, de tal caráter, eu vou escolher, tal caráter, para, colocar na minha música, e pronto, acabou. Uma coisa, que foi importante, para mim, ô João, acho que foi a minha escola, né, que eu toquei, muitos anos, baile, comecei a tocar baile, bem cedo, eu comecei a tocar baile, acho que com 17 anos, só que antes, eu já tocava, bateria em barzinho, em churrascaria, aquela coisa toda, isso antes de tocar heavy metal, já ouvia heavy metal, mas foi antes, antes de tocar heavy metal, eu toquei bateria, aí depois, aí depois eu comecei a tocar heavy metal mesmo, aí eu parei de tocar heavy metal um tempo, fiquei tocando só baile, porque eu não conseguia mais tocar, por causa da agenda da banda, que tocava todo final de semana, aí depois eu consegui voltar, eu tinha uma banda de baile, e eu toquei para heavy metal também, e assim, para mim, tocar baile foi muito legal, e cara, a escola do baile, eu toquei em uma banda, que era uma mini orquestra, então nós começávamos o baile, tocando formatura, na época a gente, pô, começava tocando Frank Sinatra, Glenn Miller, Ray Conniff, e terminava com, cara, Fear of the Dark, Van Halen, Jump, cara, era assim, 8 e 80, eu começava lá no Ray Conniff, tocava de tudo, pagode, axé, sertanejo, funk, tudo que tinha, tocava na rádio, nós tocavamos, banda de baile, né, mas foi uma escola, para mim, importantíssima, caralho, eu aprendi muito, 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 sobre o lance de estética musical, sobre que, na verdade, é praticamente tudo a mesma coisa, o que muda é estética, o arranjo, né, de certa forma, que vai ser distribuído de um jeito diferente, sim, aí quando eu comecei até, eu cheguei a começar a fazer faculdade de música, só que licenciatura, só que daí eu não, eu comecei até me esbarrar, logicamente que eu não falava nada na sala, porque eu já tinha conhecimento, já dava aula, há uns bons anos, então assim, mas eu nem falava nada, mas eu ficava vendo assim, tipo, ah, em aula de arranjo, não pode fazer quintas paralelas, eu digo, cara, se o cara pegar para fazer um arranjo de orquestra, para um Metallica, o cara está ferrado, porque tem que ter quinta paralela, o que caracteriza o heavy metal, é a quinta paralela, sim, eu começava a sacar, já na época, um monte de coisa, porque eu toquei baile, o baile me dava essa, de sacar, pô, peraí, recônive, o acorde tem que ser mais, feito mais nessa região do braço aqui da guitarra, porque vai soar mais legal, pô, pô, vou tocar um achete, tem que ser mais agudinho, sim, sim, eu comecei a pegar isso, tirando o repertório, né, cara, e você acredita que uma das coisas que, quando um dos meus professores que me começou, começou a colocar o veneninho do jazz, da harmonia, e ele, cara, eu lembro desse dia como se fosse ontem, assim, ele falando, não sei se você conhece, um guitarrista daqui de Brasília, Cadu Araújo, toca demais, e aí ele também foi aluno do Genil, o cara manda bem pra caramba, e aí ele foi meu professor de um, acho que do segundo, do terceiro semestre de teoria que eu fazia aula lá, né, beleza, e aí ele falou, beleza, agora a gente vai começar a desligar um pouco o drive, a começar a aprender a harmonia de verdade, mas ele falava brincando, só que uma das coisas que ele meio que não falava brincando, assim, porque ele sabia que eu ia acabar nadando fundo nessa piscina aí, nesse oceano, na verdade, piscina é muito pouco, ele falando assim, cara, não tem volta, saca, você começa a aprender a harmonia que, acho que era quando a gente estava começando a colocar o pé na água do tonalismo, e começar a entender essa coisa de tensão, começar a ouvir, porque, na época era, e eu fico até triste, assim, pensar que eu não percebia isso antes, que eu tinha um ouvido obsoleto, praticamente, sei lá, eu ouvia um intervalo, e não conseguia nem perceber se, algumas das vezes, se era ascendente ou descendente, então, tipo, pô, como é que eu vou conseguir ouvir a tensão, então, às vezes, ele fazia uma, uma cadência, e falava bem assim, pô, essa resolução ficou boa, e eu ficava, tipo, não sei se ficou boa, não, e ele falava, pô, ficou maravilhosa, aí eu, ficou maravilhosa, ou uma que não ficava tão boa, e eu, ficou boa, não sei, porque é uma coisa que a gente vai educando nossos ouvidos, para quem já está acostumado com isso, às vezes, tira isso como dado, né, é algo que todo mundo tem desde sempre, mas não é bem assim, aí por que eu falo isso? Porque, é, uma das minhas maiores decepções, foi, ao ter estudado tanto essa coisa de, de, no tonalismo, de tensão, e as próprias extensões, aí eu queria trazer meio que 100% disso para o rock, para o metal, eu falava, cara, isso aqui não está dando certo, por que que está soando tão mal? E aí, você vai aprendendo, né, essa coisa de arranjo, de série harmônica, que por o drive estar comprimindo as frequências, os harmônicos da série harmônica, tanto, aí se você tenta colocar uma terça, ele acaba puxando um dos harmônicos da terça, vou dar o exemplo de dó, né, que aí fica fácil de pensar, pô, no mi, se você toca um mi, um dos principais harmônicos acaba sendo o si, né, uma quinta acima, aí isso acaba soando muito dissonante, aí acaba ficando aquela massa sonora, aí isso me deu uma desmotivada, mas aí quando eu fui aprendendo a dosar isso, a brincar com arranjo, a entender como tudo isso funcionava, aí, aí parece que tudo começou a jogar ao meu favor, sabe, e eu estou falando isso também, porque eu até fico curioso, para saber da sua parte, pô, como é que seu cérebro funciona, entendendo bem, tão bem, esses dois mundos, ou esses vários mundos desses estilos musicais, porque geralmente é um metaleiro que brinca um pouquinho com o jazz, mas você percebe que não tem nem um pouco da linguagem, ou um jazzista que brinca um pouco com o metal, mas você percebe que não tem a linguagem, e cara, quando você toca eu vejo muito bem os dois, sabe, eu fico pensando assim, como que é possível? Eu acho que uma coisa que foi importante foi o lance da escola do baile, né, o baile me deu uma, é tipo assim, eu tenho que tocar o que a música pede, e não o que eu quero. É verdade. Sacou? Tipo assim, cara, a música pediu, o batera chava, eu tinha que tocar, foi isso aí, não, eu estou demitido, cara, demitido na hora, eu fui, sendo educado, a te fazer cada coisa no seu lugar, lá no começo, isso é muito importante, o que a gente chama de, acredito que vai desenvolvendo a musicalidade, tu ouvir a música, ela está pedindo para mim tocar isso, aí tu se encaixa, não tu forçar a barra, tipo, pô, mas eu estudei uma frase em cestina, eu quero usar, eu quero tocar uma frase em cestina, não, não é bem assim, a música não pediu, não toca. É verdade, é verdade. Assim, na Christmas, tem muita coisa na minha banda de metal, eu usava muito na parte de solos, quando eu queria fazer aqueles final, tipo, o Zack Wilde faz uns finais bem legais, assim, cromáticos, né, na Christmas eu comecei a desenvolver muito, é, a Don Dean, dentro do Heavy Metal, e eu descobri que soa muito bem, a Don Dean, no Heavy Metal, soa maravilhosamente bem, caramba, para criar esses efeitos crescentes, saca, daquele efeito tipo, a frase vai fechar, vai fechar a frase, cara, a Don Dean é maravilhosa, aí eu comecei a desenvolver um monte de frase, de metal, utilizando a Don Dean, na época, legal, pô, que massa, cara, você vai, de certa forma, no começo, com o baile, que eu imagino que, aos poucos, foi o que você foi percebendo, ou de cara, né, porque senão você seria demitido, que nem você falou, pô, não posso usar tal coisa, em tal mundo, porque não condiz com a linguagem, mas que depois, quando você começa a fazer sua própria coisa, você que manda, né, e aí você pode sentir, a que ponto que você pode usar, essa tal coisa, que as pessoas falam que não pode. É, é como musicalidade, né, pode usar, pode, mas é aquele lance de desenvolver o bom senso, né, assim, pô, aqui eu não tô brigando com ninguém, entendeu, assim, tipo, né, tá respeitando o contexto musical e tal, então isso eu acho muito importante, né, pra tocar em grupo, né, eu noto que hoje, talvez, porque, porque em algumas dificuldades, a galera mais nova encontra, porque na minha época, não existia tu tocar no quarto, tipo assim, eu iniciei na música tocando bateria em teclado, pra ter uma ideia, que assim, a nossa turminha da esquina tinha, um cara tinha uma guitarra, um tinha um baixo e um cantava, e eu queria ser o baterista, mas eu não tinha bateria, eu tinha um teclado bem pequenininho, um tecladinho, aí eu fazia a bateria, no teclado, e assim começou a minha história com a música, com o baterista tocando no teclado, mas na época, o que eu quero falar é que não existia, tipo assim, ah, tu toca, é, então tu tens uma banda, que não existia tocar com o backing track, tocar sozinho, não existia o YouTube, Instagram, nada, todo mundo, esse hábito de tocar em grupo, era comum com o desenvolver musical, o cara já ia tocar, tipo assim, o primeiro da rua que comprasse uma guitarra, ele já tinha que achar um amigo que ia ser o baixista, aí depois já tinha que falar com outro amigo que ia ser o baterista, porque já era a banda, a banda tava pronta, entendeu? Então era assim, tipo, e era, não existia isso de tocar sozinho, né? Era tocar com a banda, tocar com a galera, sim, sim, e hoje se perdeu um pouco isso, querendo ou não, não tem esse lance de, acredito um pouco por causa da violência, a forma de vida que nós estamos levando, não é tão fácil hoje assim, todo mundo se encontrar pra fazer um som, na minha época era, cara, praticamente todos os dias a gente se reunia pra tocar, era menos burocrático, né? Ah, nossa, era, chegava da escola e ia tocar, ficava tocando lá, o nosso repertório era Alice in Chains, Nirvana, Ramones, a gente se divertia pra caramba, meu. Aham, e parece, assim, pra quem começa com esse nível mais simples, né, que não tem problema algum, não quero falar isso, mas, que às vezes parece até bobo, no sentido de, pô, é só um bando de moleque, assim, que não tão tocando muito bem, tão tentando fazer o som, mas que isso faz uma importância danada, eu sinto falta hoje em músicos bons de ter tocado Ramones, tem cara que eu vejo tocando de cara, esse cara é bom, mas faltou pra ele tocar Ramones, por que tocar Ramones? É pressão, bicho, saca, tipo assim, o rock'n'roll pra mim, é uma, rock'n'roll tem que ter atitude, eu acho que o rock'n'roll um pouco morreu, pra mim, como um roqueiro, pô, eu sou fã de King Diamond até hoje, pra mim, pra mim, fale mal de, não sinto King Diamond, cara, pra mim ele é um, cara, eu acho ele um gênio, eu adoro o Andy LaRocque, o guitarrista dele, sou fanzaço mesmo, assim, acho fale mal King Diamond, nossa, e, assim, eu vejo que hoje falta alguns caras, a galera que tá tocando bem, virtuosa, mas falta energia, é, porque o rock'n'roll, bicho, vai ouvir a Ramones, eu acho que o rock'n'roll, ele ficou muito técnico, o heavy metal, principalmente, ele ficou muito técnico, e ele perdeu uma das grandes essências, que não pode de maneira alguma, energia, saca, quando tu ouve um disco do ACDC, tu ouve dois acordes, você arrepia todos, caramba, isso aí é, isso é complicado, cara, saca isso, às vezes, é, pô, o estilo tem que ter energia, se quando eu tocava com a Christmas, cara, o show me matava, saca, era tipo o show de rock'n'roll mesmo, bicho, não tem essa, não tem pé, pé no retorno, e tipo, adrenalina pura, pô, rock'n'roll, eu lembro que teve um show que nós fizemos, cara, cara, eu só lembro da primeira música e da última, cara, eu cheguei pra tocar, tinha dois Marshall, grande, cabeça e caixa, daí o técnico de som perguntou, ô, qual que tu vai querer usar, os dois? E liguei os dois Marshall, alto pra caramba, cara, eu só lembro da primeira e da última música, eu não sei o que aconteceu, aquele show, eu lembro que tava de mal, assim, sabe quando apaga tudo, apagou, cara, o show todo, as frases davam tudo certo, é como se eu tivesse me vendo de cima, cara, dava tudo certo, eu pensava numa frase, cara, vou começar uma frase agora, aqui, vinha até o grave, e a frase vinha na mão, eu digo, cara, eu não quero mais que isso acabe, cara, eu só lembro quando acabou, o vocalista diz, valeu galera, brigado, pô, acabou, cara, que animal, pô, e que falta que isso faz, né, que falta, sim, e às vezes eu vejo bandas ótimas tocando, só que com uma dureza, é, fica, fica meio pasteurizado, assim, né, artificial, muito duro, assim, eu acho que, cara, é essência, né, por isso que eu falo, aquela ideia de, pô, faltou ouvir Ramones, faltou ouvir algo mais, cara, e para pensar assim, Alice in Chains, é uma puta de uma banda, saca? É bom para caramba, os caras são bons no que eles fazem, eu noto que a galera, existe um preconceito musical entre os músicos de outros estilos, que eu não tenho, isso por quê? Porque eu trabalhei também como produtor, eu produzi muita trilha sonora para fashion film, para Globo, tem, cara, na Globo deve ter umas oito trilhas minhas, inclusive, aqui a Gisele Bündchen se despediu, se despediu no Fantástico pela Colt, e a trilha sonora é minha, caramba, então assim, nessas trilhas sonoras, eu tinha que ter como referência, o Avis, o David Guetta, esses caras da música eletrônica, e isso que eles mandavam para mim como referencial, pô, eu queria uma trilha nessa pegada aqui, e cara, e quando eu ia ouvir aquilo, eu digo, bicho, peraí cara, o cara manja para fazer isso aqui, não é assim não, porque tem uma estética, voltamos à estética, cara, o Avis, ele dá um timbrezinho de teclado, dava né, um timbre no teclado, uma nota, aquela nota tem um poder gigante assim, sim, o cara manja, sim, saca, então pô, quem sou eu para falar, pô, isso aí é ruim, não cara, peraí, isso aí eu não consigo fazer, eu consigo tocar uma frase em cestina, ele não consegue, eu acho né, mas cara, mas esse timbrezinho eu não consigo, eu comecei a respeitar, de que, é, cara, tipo assim, Nirvana, tem seu mérito, pra caramba, nossa, imagina, eu vejo que a galera, ah, porque é muito simples, mas peraí, não é, não é tão simples assim, é simples, então faz, aí vai, aí o cara vê, que não é bem assim não. Sim, Zé, inclusive, tá aí, mais ou menos, o que eu, não gosto, das pessoas que, que, não criticam nenhum gênero, mas pelo, não por esse motivo, vou explicar o que eu quero dizer, tipo assim, eu também sou desse, dessa mesma vibe, que cada, cada gênero tem seu, tem seu ponto de excelência, excelência, sabe, você pode ouvir, um ACDC, e perceber que o ponto de excelência deles, não é, ser harmonicamente complexo, não é, ser ritmicamente complexo, é, a pegada é rock and roll, que nem você falou, pô, o cara dá dois acordes, e sendo o ACDC tocando, ele vai te trazer, muito mais força, muito mais peso, muito mais pressão, do que, 99,9% das bandas de rock, e é por isso, que eles são o ACDC, não é outra coisa, assim, é a pressão que eles trazem, consequentemente, eles são o ACDC, né, então, pode ter, um cara, lá do outro lado do mundo, reclamando dos vocais do Brian Johnson, mas eles continuam trazendo essa pressão, e continuam sendo o ACDC, então, se tem gente falando que tal coisa é ruim, não importa, porque eles são eles, trazendo o que eles fazem de melhor, e aí, às vezes eu vejo, muitas pessoas, assim, falando, ah, não, você não pode criticar nenhum estilo, porque, sei lá, a música é subjetiva, e tem vários argumentos, mas eu acho que, eu concordo com a mentalidade, mas não com, a razão pela qual se deve criticar, não se deve criticar, né, no caso, e eu acredito que é justamente por causa disso, porque, cada estilo, tem algo tão específico, que torna ele único, que, se você trazer alguém, de outro gênero musical, essa pessoa não consegue replicar, isso, e ela só vai perceber, tem outra questão, para botar mais uma lenha na fogueira, João, deixa eu te interromper, mas agora faz uma análise comigo, eu vou, eu vou, é, botar uma, uma pimentinha, no teu pensamento, faz uma análise comigo, quando o Beatles surgiu, o Charlie Parker, a galera do jazz ali, o Parker, acho que, não sei se no filme mostra, não, acho que o Beatles é um pouquinho depois, mas quando surge o Rockabilly, e depois, quando os Beatles chegam nos Estados Unidos, cara, a galera do jazz, bicho, eles queriam matar os caras, para eles, Beatles era Anitta, sim, sim, tu entendeu o que eu estou falando? aham, tipo, cara, então, quem me diz, quem me diz, hoje, tipo assim, olha só, se a gente fizer uma análise, eu vou fazer uma análise da minha geração, cara, na minha geração, tipo assim, como eu era metaleiro e tal, nós criticávamos, tipo, Raimundos, sim, Raimundos hoje, os metaleiros já estão aceitando, sim, então, eu vejo que existe uma timelapse andando, saca, e quem me diz, no futuro, que a gente, que os caras lá vão olhar para trás, vão dizer assim, cara, Anitta era bom para caramba, hein, ó, Anitta era foda, complexo, bem trabalhado, os ritmos legais, quem me diz? sim, sim, na minha época, quem, sabe que banda nós criticávamos, eu como estudante de música, na época, já estudando harmonia, estudava heavy metal, estudava harmonia, e free bag, e tal, Jota Quest para nós, bicho, era tipo assim, cara, isso é música de, quem não sabe tocar, bicho, quem toca na Valve, Jota Quest, Skank, hoje, a gente considera Skank, Jota Quest, musicalmente falando bom, sim, complexo para os dias de hoje, muito bem feito, inclusive é bem feito, na época, o moleque era radical, lógico, mas, mas tu entende, assim, se nós for fazer uma análise, de time lapse, eu vejo que é um erro criticar, pode criticar, claro, todo mundo, cara, tem uma coisa que eu acho fantástica no mundo, que é o botão de play, e o stop, não gostou, não ouve, gostou, ouve, é o teu direito, de ouvir ou não ouvir, saca, tipo, eu acho fantástico, o botão de play e stop, assim, eu acho que as pessoas usam pouco, as pessoas parecem, nesse mundo moderno, que as pessoas, parece que elas buscam a crítica, e não, a, satisfação de ouvir uma boa música, assim, olha só, vamos pegar o teu podcast agora, se nós fizermos, se a gente começar a fazer frases agora, tipo assim, cara, que vai dar zica, entendeu, vamos falar assim, é, pô, pega ali, ah, porque o Charlie Parker quis matar o pessoal dos Beatles, pau, o teu podcast vai bombar, todo mundo vai clicar no play, sacou, então, eu vejo isso na música também, as pessoas hoje, elas estão dando mais o play, para criticar, do que realmente para apreciar, é verdade, no entanto, as pessoas têm um direito, cara, eu não gosto disso, não vou ouvir, tipo assim, pô, galera aí que do Heavy Metal agora vai me malhar, mas fazer o quê? Mas é, eu tenho um grande carinho por a banda, mas eu não gosto, assim, uma banda que sempre foi uma piada, eu acho que na verdade, é uma coisa minha de rabungento, eu fui criando uma rabugentice, eu não gosto de Iron Maiden, eu era o único cara do metal, que via, que não gostava de Iron Maiden, saca, a minha banda toda, os caras tudo fanzasse, mas eu acho que isso eu fiz por causa de, já virou piada interna minha, que eles queriam tocar Iron Maiden, eu não vou tocar Iron Maiden, são só três acordes sempre igual, que não sei o quê, eu não vou tocar, enfim, mas eu acho que virou um rabugentice em mim, assim, mas, assim, foi assim, saiu uma música nova do Iron Maiden, é um direito que eu tenho, de dar o play, ou não dar o play, então, tipo assim, eu vejo que as pessoas hoje, têm muito essa questão de, de, somente para criticar, pô, eu lembro a primeira vez que eu ouvi, por exemplo, tem várias bandas que te surpreendem, né, tu ouvi uma vez, e por isso que eu digo também, assim, tu ouviu uma coisa, tu acha que tem algo a te acrescentar, não ouve só uma vez, ouvir uma vez é perda de tempo, duas, é mais ou menos, e três sim, três é legal, eu tive um monte de banda, que eu aprendi a ouvir na terceira audição, na primeira, cara, pô, mas isso aí tá estranho, aí na segunda, pô, ficou legal, a terceira, cara, que animal isso aí, bicho, saca, então tem coisas que, cara, tem que aprender a ouvir música, né, é uma coisa que eu acho que é um, um hábito importante, assim, aprender a ouvir. Sim, essa, eu diria que, eu gosto de chamar de certa forma, de você ter a maturidade, pra ouvir a música, digamos, que às vezes, quando eu tento ouvir algumas coisas mais antigas, de, de bebop, mas algumas coisas que, é porque não precisa ser necessariamente bebop, mas algumas coisas que eu ouvia e ficava, pô, isso não é muito pra mim, mas por que que eu imaginava isso? Porque a produção, na época, era outra, então, consequentemente, meu ouvido, que já tá adaptado a ouvir, tal estética, tem, tem problema de, de se adaptar, e hoje em dia, eu já tenho mais facilidade de ouvir, tal, tais coisas, outros, eu ainda fico um pouco em cima do muro, aí, antes de falar que, por exemplo, ah, eu não gosto, ah, é ruim, eu geralmente falo, cara, vou guardar isso aqui, pra tentar ouvir daqui, alguns meses, porque eu sei que, eu vou, é engraçado, cara, é um sentimento que, eu não sei se é só músico que tem, ou gente que gosta de explorar as músicas, talvez assim, é, fanáticos pela música, né, mas que eu sei que eu vou gostar, por mais que eu não gostei, no momento que eu ouvi, eu fico com aquele pensamento na minha cabeça, cara, eu vou guardar essa, essa banda aqui, porque eu sei que eu vou gostar, mas dessa vez eu não gostei não, mas deixa eu dar um tempo, que foi o caso, o meu caso com, Sinfonia X, cara, você acredita? Eu lembro de ter ouvido falar da banda, assim, uns três anos atrás, dei uma ouvidinha em umas duas músicas, falei, ah, legalzinho, mas vou deixar mais pra frente, acho que eu ouvi uma ou outra música um ano atrás, e eu falei, cara, ainda não tô amadurecido musicalmente pra ouvir, só que eu sei que eu vou gostar, aí eu lembro de ter ouvido, assim, nos últimos dois meses, e tá chegando aí no meu top 3, top 4 de bandas, pra você ter noção. Sabe que eu, assim, eu sou apaixonado pelos discos antigos, de bandas de, tipo assim, dos Stratovários, os discos que o Timotolk canta, cara, eu acho aqueles discos ali, ele com aquela voz meio desafinada, só que, cara, eu acho que a interpretação, a forma que ele canta, os discos antigos do King Diamond, do Massive Fate, cara, eu sou apaixonado, eu acho por isso, um heavy metal, quando ele ficou muito técnico recentemente, ele ficou muito embolado, às vezes tu não consegue sacar nada, assim, às vezes eu acho que é erro de produção, se tu vai num produtor gringo, o produtor vai dizer, opa, peraí, lima metade do que tá acontecendo aí, às vezes tem cantor, o cara tá cantando o refrão, tem uma guitarra embaixo, e o teclado dobrando junto, cara, não dá pra entender nada, saca? Eu acho, se for num produtor americano, principalmente com o americano, eu não tenho muito isso, assim, opa, peraí, cada coisa no seu lugar, tá? Tu quer fazer um arranjo, depois da voz, tu não pode atropelar a voz, e eu ouço alguns discos recentes, que eu vejo erros, não é erros, mas é, pra mim, a estética sonora, eu acho legal, a música, eu acho bem feito, só que se eu fosse produzir, eu falava, cara, eu podia cortar metade dessas notas, principalmente com o refrão, saca? tipo, pega o Angra, carry on, cara, eu acho o Angra um dos maiores exemplos, que a gente vai poder usar na história, na minha opinião, Angra com André Matos, é, Angra com André Matos, pra mim, não que a banda ficou ruim, claro que não, excelente animal, pelo amor de Deus, só que o André Matos, cara, ele tinha uma, cara, como arranjador, e ter essas noções, de espaço, ele era incrível, cara, eu acho ele bizarro, assim, eu acho ele, cara, um dos maiores, assim, eu boto ele dentro dos gênios da música brasileira, o André Matos, pra mim, o André Matos, tá dentro, assim, assim, a gente tem, Dominguinhos, que são gênios, Dominguinhos é um gênio, cara, eu compreendi o que é a palavra gênio, quando tirei fuga, pro Nordeste do Dominguinhos, sabe, quando eu tirei essa música, aí eu disse, cara, como alguém que não sabe um acorde, ele não sabe nada, compõe uma música daquela complexidade, cara, como, qual explicação, aí eu entendi, isso é ser gênio, isso é outra coisa, sabe, cara, tipo, o André Matos, eu coloco ele nesse naipe, assim, de ser um cara genial, assim, uma visão musical de arranjo, de estética, textura, cara, chega a hora do refrão, é só o guitarrista preparar o power cord ali, deixar soar, que já tá bom, né, aí ele bota um arranjozinho de corda no fundo, só pra dar um tempero, mas na medida certa, aquele arranjo de corda, ele fazia tudo, parecia uma pintura, assim, ele desenhava muito bem como arranjador, eu acho, e uma coisa que eu sinto falta nas bandas contemporâneas, esse cuidado com a estética dos arranjos, aí por isso que eu contei essa história do Sinfonia X, que eu dou o mesmo exemplo, pra Angra eu acho que eu já aceitei um pouco mais de cara, porque eu me apeguei ao som mais moderno da época Temple of Shadows, Rebirth, que é mais fácil de ouvir mesmo, e depois fui dando chance pras coisas do André, e aí, pô, curti igualmente, é, só que, é aí que, de vez em quando aparecia esses momentos, assim, de ouvir Metal Sinfônico, Nightwish, e falasse, pô, deixa eu segurar um pouco a onda, porque eu sei que o meu momento vai chegar, e, só dando resumo àquela coisa que eu tava tentando falar, que era um, deixa eu tentar lembrar, mas que, ah, sim, que eu tava tentando, que eu tava falando, tipo assim, eu acho que quem não, não consegue reconhecer que até as músicas, entre aspas, mais simples, porque podem ser simples em um sentido, mas não tão simples em outro, né, harmonicamente simples, mas às vezes o ritmo é incrível, às vezes é, às vezes é, melodicamente simples, mas a técnica dos músicos é fenomenal, às vezes, a música em si, a composição é simples, mas a produção é sensacional, pô, cara, você pega músicas de funk, que são, é uma levadinha ali na guitarra, com dois acordes, e, não, não é nem acorde, com dois intervalos, né, porque acorde tem que ser pelo menos três notas, você pega ali, é, um de quarta e um de terça, é o cara fazendo loop de, desses dois intervalos aí, do começo ao fim, alternando entre eles, segurando uma base legal, mas que soa, incrível, e você fala, como que é possível alguém com três notas soar tão bem, né, e tocar isso do começo ao fim, não ficar enjoativo, e aí tá aquele negócio que você falou, assim, de, de, não ter, não ter esse certo preconceito, porque, eu acho que, principalmente da galera da minha idade, da minha geração, gerações mais novas, a galera tá percebendo que, que esse preconceito não leva a muito lugar, então acaba ouvindo mais coisas, e, tudo bem, eu fico feliz com isso, mas, às vezes, ouve mais coisas, só pra falar que ouve de tudo, ou só pra falar que, aceita todos os gêneros, mas aí não percebe, que, que, tem coisas tão simples como Ramones, que, trazem uma identidade muito forte, que, a menos que você tenha estudado aquilo, você não vai conseguir trazer, né, e, eu gosto de dar, sempre o exemplo do Guthrie Govan, que é um cara que eu acho que, assim, que nem ele só vai existir um, o cara que conseguiu, se encontrar, em cada estilo que ele se propôs a estudar, então ele troca, ele toca, country magnificamente bem, jazz magnificamente bem, toca metal, jazz fusion, toca de tudo, e ele foi lá e fez a coisa do jeito que ele acha que deve ser, e encontrou sua voz, e, consequentemente, eu tenho certeza que se ele não tivesse estudado, blues e country, por exemplo, o fraseado dele, os riffs dele seriam muito mais secos, se ele não tivesse estudado, jazz, por exemplo, pô, nem se fala, naquele, álbum dele, Erotic Cakes, eu fiquei de cara, quando eu fui estudar isso, fui ver um songbook lá, só pra tirar umas dúvidas de digitação, de como que tocava o solo, falava, pô, quero ver como é que o Guthrie toca, não sei se você tá lembrado daquela música dele, Waves, que a melodia, a melodia ela é meio estranha, né, porque o conceito que ele quis fazer daquela música, era todo em slide, né, por isso que a música é, porque ele queria que a música toda tivesse essa sonoridade de onda, e, consequentemente, muitos slides, aí eu tirando aquela música de ouvido, eu ficava tipo, cara, eu tô tirando tudo de ouvido, porque eu quero melhorar meu ouvido e tudo mais, só que eu vou dar uma olhada no songbook, só pra ver como é que ele tá fazendo a digitação aqui, ter certeza que tá tudo bonitinho, quando eu fui ver, beleza, terminei de tirar o tema, deixa eu dar só uma espiadinha no solo, aí ele escreveu lá no songbook dele, Ah, eu decidi não fazer a tablatura e a partitura dos solos, porque foi tudo improviso, então, assim, a única coisa que realmente faz parte da Waves, é a melodia, entendeu, a melodia do refrão, o resto é tudo improviso, então eu não considero parte da música, e ele fala isso pra todas as outras músicas daquele álbum, e eu fico de cara, assim, como, como que aquilo é improviso? Ele é muito bom improvisador, né, ele é fantástico, uma por ter estudado jazz, ele tem essa linguagem da improvisação muito forte, dentro dele, eu já vi músicos do rock, assim, guitarristas extremamente conceituados, que não são bons improvisadores, eu já vi show de guitarrista de rock, assim, em vídeo, que cara, quando chegou que era um improviso mesmo, nossa, eu fiquei assim, cara, não aconteceu nada, não era um solo pronto, eu já vi cara, assim, que eu fiquei, caramba, bicho, aí quando tu pega a cara, tipo assim, o Andy Timmons, improvisa muito bem, o improvisa, como ele tem uma formação jazzística também, o Andy Timmons improvisa muito bem, ele é um cara que ele constrói, o conceito de um solo, geralmente, começo, meio e fim, ele constrói, quando tu vê um cara que não é um grande improvisador nato, não tem começo, não tem meio, não tem fim, pode observar, se eu já vi cara, alguns caras assim, cara, mas como? Não tem aquela coisa de, uau, 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 entrega o solo, essa última nota, tu já falou pra todo mundo, cara, fechei, pega outro aí, que minha parte acabou, saca, tu deixa, deixa, conta uma história, cara, eu já vi assim, de cara, nossa, cara, de cara, nossa, ficou um troço tão frio, não teve nenhuma interação com ninguém, assim, então isso, essa galera que estudou, tem um pouco dessa, porque o Andy Timmons, ele é formado em jazz, né? É, eu não sabia dessa, se não me engano, na Berkeley, ele se formou em jazz, é, ele se formou em jazz, ele queria tocar jazz, né, na real, só que daí, ele queria tocar jazz, aí, parece que o Danger Danger, que é uma banda de hard rock, que estava crescendo na década de 90, ali, em Nova York, aí um cara ligou, cara, a banda está precisando de um guitarrista, vai sair em turnê no Japão, e tem acabado de se formar, aí ele entrou, e, pô, e foi seguindo ali, mas ele queria tocar jazz, ele é formado em jazz, a formação dele. Caramba, que legal, que legal. Pô, é, eu fico até sem palavras, assim, de, do tópico que eu queria abordar, no podcast, em si, porque eu, eu ficava pensando, assim, eu quero descobrir, como que alguém, vou até te contar um pouco do backstage aqui, da minha parte, para, porque foi uma das minhas maiores curiosidades, de te chamar, de poder trocar uma ideia com você, e ficar assim, pô, eu quero descobrir, de um cara do qual, eu admiro ele como guitarrista, e, quero saber como que ele faz, para ter, que nem eu te falei, uma linguagem tão autêntica, em dois estilos, que são os dois que eu mais gosto, né, essa, esse mundo da música brasileira, e do jazz, e o do metal, e ele tem uma linguagem dele nos dois, não precisa ser um impostor em nenhum dos dois, né, que não é o caso que a gente vê direto, então, vou perguntar para ele, como que foi essa transição, como que foi, e eu acho que eu acabei até fazendo essa pergunta aí, umas duas, duas, três vezes, de maneira diferente, desculpa se eu fui muito incisivo, mas eu justamente queria ficar sabendo assim, pô, como é que ele chegou nisso, como é que ele chegou nisso, aí, cara, consequentemente, você foi falando assim, que, sem preconceito, e respeitando a música, o que ela pede, né, não tocando para si, mas tocando no que, o público, do baile, pedia, e a banda também pedia, você vai aprendendo isso naturalmente, e você não precisa fazer essas distinções, né, essas distinções que, que nem quando você falou, teoria do jazz, teoria do rock, teoria clássica, elas não precisam ser feitas, porque se você faz, é porque, de certa forma, você não entendeu ela, né, você só precisa entender o sotaque, entre aspas, de cada uma, para você explicar, que em tal estilo, você usa convenções diferentes, de outros estilos, então o baixo se movimenta diferente no choro, comparado a no samba, mas, que a teoria é a mesma, né, então, para mim, esse está o maior ensinamento. Como? As notas são as mesmas, para todo mundo, né, as notas são as mesmas, dentro do nosso sistema, ocidental, as notas são as mesmas, vai mudar, como tu vai expressar, onde vai colocar elas, a estética, né, uma coisa que eu acho, extremamente importante, é, todo mundo tem que ter atenção à estética musical, eu acho que estética, assim, aí quando tu aprende, tu abre teus ouvidos para a estética musical, tu começa a entender timbre, tu começa a entender, é, região do instrumento, tessitura, né, que é, é, tessitura, é estética, estética musical, pô, determinado estilo, fica mais legal tocar, para cá ou para cá, determinado timbre, eu, por exemplo, eu mudo muito até a direção, até a palheta, quando eu vou tocar em determinada região do instrumento mais grave, eu toco mais na ponte da guitarra, na semiacústica principalmente, eu toco mais na ponte, porque tira um timbre mais agudo, mais estalado, com mais estacato, né, aham, 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 o cara vai, vai meio começando a, a moldar, o som e tal, acho, mas tudo, estética, eu acho muito importante, assim, agora o lance, deu, da transição, eu sempre quis tocar jazz, sempre não, mas desde novo, quando eu tocava estudando metal, direto, ficava só, é, estudando escala, escala e fritando, é, eu ouvia muito Wes Montgomery, George Benson na época já, ouvia muito, 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 e, aí, só que, eu queria tocar jazz, mas eu não sabia como eu ia conseguir tocar, porque era muito distante de mim aquilo, assim, em termos de conhecimento musical, né, e, aí depois fui começando a pegar, fui começando a compreender um pouco melhor, fui estudando e tal, mas, assim, o maior erro que eu cometi, foi quando eu comecei a querer tocar jazz, eu ia na internet, aí, no caso, quando abriu a internet, quando abriu a internet, aí, pô, meu, agora sim, aí era procurar, vou baixar o livro, How to Play Jazz, esse foi o maior erro, caramba, esse foi o maior erro, cara, quer tocar country, não baixa o livro, How to Play Country, baixa os discos, ouve, os principais discos, ouve, tenta tocar de ouvido, não conseguiu, acha, a cifra, de uma música, assim, meu maior erro, meu maior erro foi querer, é pensar que o How to Play vai acelerar o processo, então, você diz assim, a mentalidade de que o jeito mais rápido é se alguém te ensinasse, ao invés de você ensinar para si mesmo, que é o livro, How to Play Jazz, não existe, cara, tipo assim, sabe, tipo assim, imagina que tu comprasse um livro assim, Levadas de Choro para Violão, certo, tu comprasse esse livro, estudasse, aí tu vai lá no Rio de Janeiro, numa roda de choro, e vai tocar, tu vai apanhar, sim, sacou? Entendi, cara, esse How to Play, ele funciona, só que, aspas, com aplicação, eu acho que o que você quer dizer é, tipo assim, pelo que eu entendi, pelo que eu pude interpretar, ele, ele é mais ou menos, o treino que você faz, para você lutar uma luta de boxe, de MMA, mas sem você ter a experiência, de ter lutado lutas de boxe, MMA, você não sabe se comportar na luta, então, quando chega a hora do vão ver, por mais que você treinou várias coisas, assim, que em teoria, devem te preparar, parte do seu treino, é você lutar, é a hora do vamos ver, Imagina se eu tivesse a oportunidade, de perguntar para o Wes Montgomery, se ele sabe a escala menor melódica, a escala alterada, a escala Dondin, o Joe Pass, sabe qual seria a resposta? Não, o Joe Pass, se eu não me engano, ele só sabia a maior e a Dondin, não sabia o resto, então, o que eu me refiro do How to Play, que foi, onde eu comecei, que eu vejo que eu comecei errado, foi porque, é, eu queria botar o cavalo na frente dos bois, tipo, cara, é, como é que posso explicar isso? tu não precisa da carteira de identidade de uma coisa para aprender ela, e é mais fácil primeiro tu aprender e depois dar o nome, não, o contrário, o problema hoje, é que tu bota, tipo assim, numa escola de música, tu bota 20 alunos numa sala de aula, de frente para um quadro, aprendendo teoria musical, sendo que muitos deles, só estão aprendendo a matemática da teoria musical, não realmente, música, sim, eu dou aula no conservatório, por exemplo, os alunos de bateria, de canto, eles sofrem, porque eles não, para eles é uma coisa, tipo, tipo, um intervalo de terça, ah, que bonitinho, fica um aqui, outro aqui na pauta, mas eles não fazem ideia do som daquilo, é verdade, entendi, então, o que eu quero, tipo assim, quando eu comecei, daí o How to Play não deu certo, não deu certo, não deu certo, quando eu comecei a estudar, pensando, que o que eu, as informações que eu preciso, estão no repertório, saca, tu vai pegar um tema, All Of Me, All Of Me, da da papai, a melodia é uma tríade, de Dó maior, tônica, quinta, terça, baita do We Are Training, e aí eu comecei a estudar essa relação, melodia, harmonia, eu já tinha conhecimento do intervalo, você chama de, que a melodia, é uma sequência de terça, Ou seja, é uma tri... Isso, que é uma tri... Tônica quinta e terça. Isso, exatamente. Exatamente. Eu tava tentando fazer o pensamento aqui. Mas olha só, eu precisaria dar o nome triade? Exato, era isso que eu ia falar. É como se a sua crítica... Só que depois, olha só, quando alguém me fala de... Eu já toco off me, peguei, tô tocando. Alguém diz, cara, pô, isso aí é uma triade. Ah, é, legal. Agora sim, ficou muito mais fácil do que tu fazer o processo contrário. Sim, sim. Eu entendi, eu concordo, cara, concordo 200%. Olha só, se tu pegar o João, se tu pegar os livros até a década de 60, 70... Bicho, esquece... Cara, o livro do Herbie Ellis, por exemplo... Cara, não tem... Cara, o livro dele é muito engraçado. Ah, você tem o acorde, você tem o arpejo do acorde e a escala, faça a música. Agora você tem esse outro acorde. Tem a escala, o arpejo, faça a música. Era isso. Entendeu? Então, o que eu vejo hoje é que, cara, uma coisa que eu fico assim... É que às vezes se inventa muito nome. Às vezes meus alunos me mandam uma pergunta assim... Professor, eu vi um cara falando de acorde não sei o quê. O que é isso, professor? Meu Deus, eu estou ficando louco. Aí eu vou na internet e pesquiso e digo... Cara, meu Deus, bicho. É mais um nome? Para a mesma coisa? Tipo, ó... Shell Voicings, Three Note Chords. Aí tem mais um monte de nome. Gaitone é outra coisa, mas... É a mesma coisa. Ó, Back Door Dominant. É a mesma coisa que empresta modal. Só que o americano é da cultura do americano. O americano lança um livro. Empréstimo modal. Aí depois o americano lança outro livro. Back Door Dominant. Tem que ter a parte 1, a parte 2. Cara, eu concordo muito com você. Porque eu posso falar isso na prática. De que eu só comecei a aprender mesmo. Quando eu vi na prática. E depois quis só saber qual era o nome daquilo. E de certa forma, por que aquilo funcionava na teoria. E aí pronto. Aprendi. Porque quando eu tentei aprender. Ah, isso aqui funciona. E meio que aceitava isso como verdade. Como alguém já me disse que isso funciona. Eu não quero nem experimentar para ver se funciona. Que é o maior erro de todos. E se eu trabalho com meus alunos direto isso aí. Se eu trabalho muito com eles. As bolinhas, né? A partir do momento que eu digo. Aperta nessa bolinha. Nessa bolinha. Que é o bracinho da guitarra ali. Que vai dar certo. Automaticamente eu bloqueio o ouvido do aluno. E eu trabalho muito isso com meus alunos. Geralmente na aula de improvisação. Eu falo assim. Cara, vamos tocar. Eu mando os temas para os alunos da disciplina de improvisação. Vamos tocar tal tema. Aí eles perguntam. Professor, qual tom? Eu falo. Não faço a mínima ideia. Professor, que escala que eu uso? Não quero saber. Quem sabe? Vamos tocar. Ah, eu explico para eles. Se eu falar para eles. Eles automaticamente bloqueiam a audição. E quando tu não fala. O cara descobre. Eu tive um monte de aluno. A primeira nota ele tocou aqui. Daí foi para frente. Achei. Achou. Putz, achou. Achou. Achou todas as notas daquele centro tonal. Quando tinha um acorde fora. Ele ia e achava a nota fora. Aquela nota que não pertencia ao centro tonal. E tu vê que cara. O cara achou de ouvido. Se eu falasse para ele. Aqui você toca tal escala. Aqui tal escala. Aqui tal escala. Eu bloqueio ele. Eu travo ele. Sim. Sim. E no final. O nosso aprendizado mais importante. É o do ouvido. Porque. É. Aprender a ouvir. Porque assim. Você pegar um instrumento. E aprender a parte técnica. Cara, é a parte mais fácil. Você consegue aprender isso. Assistindo televisão. Porque é só você. Falar para o seu cérebro. Que é para você. Apertar com tal. Intensidade. A casa 1. Da corda 6. E mexer a palheta de tal jeito. E pronto. Eu te garanto. Se você repetir isso. 10 mil vezes. Você aprende a tocar. O que você estiver disposto a tocar. E assim João. Eu vivo estudando. Só que hoje. Eu aprendi o que eu devo estudar. Pelo menos eu acho. Mas eu vivo estudando. Vivo estudando. E assim. Uma coisa que eu noto. Que eu aprendi. É porque hoje. Cara. O problema que a gente cria. Com a nova metodologia. Aonde tu tens que saber. Todas as escalas em 5 posições. Em 12 tonalidades. Todos os acordes. Em 12 tonalidades. Cara. Tu não vai ter tempo para tocar. É. Que é o principal. Agora tu pega caras como. O Yamando Costa. Com a Milton de Holanda. Esse cara passava o dia inteiro. E eu tocando. O melhor é esse. Essa é a parada. Tem que tocar. Se não tocar. Não adianta. Sim. Eu tenho um aluno. Que o. Chegou no conservatório. Perguntei para o cara. Cara. Tu já lêsse aquele livro. Arte da improvisação. Ele já aprofissou. Tu já lêsse do homem xediac. Da improvisação. Ele já aprofissou. Eu olhei para ele. Então para de ler essas porcarias. E vai tocar cara. Logicamente que os livros são excelentes. Eu falei brincando. Para ele que ele ficava só lendo o livro. Nelson desculpa aí. Se você estiver ouvindo. Não. Nosso livro é meu. Fantástico. É um livro que eu usei muito para mim. Mas que serve como um dicionário. Né cara. Tipo. Você não vai aprender a falar. Olha só o João. Olha só. Imagina que tu vai pegar. Tu quer improvisar. Mas tu vai pegar o livro. Tu vai ficar lendo o livro. Aí tu acabou de ler esse livro sobre improvisação. Tu compra outro livro de improvisação. Tu fica lendo o livro. E a guitarra está ali do lado. Se tu não pegar a guitarra e tocar. Tu não vai conseguir improvisar. É possível. É possível. Sim. Tu pode ler 100 livros sobre improvisação. Se tu não pegar a guitarra e não tocar. Tu não vai improvisar. Então é nesse ponto que eu falei para o aluno. Para ele. Cara. Para de ler. E vai tocar. Tem que tocar. Se tu não tocar. Não vai funcionar. Não. Mentaliza na tua cabeça. Cara. Pô. Acabei de ler esse livro sobre improvisação. Pô. Legal. Legal. Agora eu vou ler outro. Ah. Legal. Legal. Outro livro. Legal. Legal. E a guitarra ali do lado. Cara. Esquece. Saca. Então. Como autor. Professor. A melhor coisa que você pode fazer para o seu aluno. É com que eles não dependam mais de você. Né. Assim. Você só dá aquele empurrãozinho inicial. O resto. Exatamente. Eu piro nisso aí. Quando eu vejo que o aluno. Ele começa a depender. De mim. Tipo. Sabe aquele aluno que faz a pergunta com a resposta. Ele já sabe. Aí ele tem meio que a síndrome de Jó. Sempre tem alguém falando para ele. Cara. Agora faz isso. Cara. Faz isso. Eu começo já a disciplinar ele. Eu falo. Não. Aprende a pesquisar. Aprende a pesquisar. A pessoa. O que é que precisa fazer agora? Te grava e me responde. Cara. Isso é muito louco assim. Porque foi uma forma que eu também desenvolvi. De ensinar. Sabia. Tem um monte de aluno meu. Que o cara manda. O cara fica me mandando perguntas. Com a resposta. Sabe quando o cara manda. Sabe. Professor. Quer dizer que o Fá menor 7. É o quarto grau. É. Uma corda de empréstimo modal. No tom de Dó. Né. Sim. É. Então ele já sabe. Aí. Tu começa a notar. Aí. O que é que eu desenvolvi para isso? Eu não respondo. Eu pergunto. Cara. É animal isso. O aluno. Ele aprende muito mais. Do que se tu der a resposta para ele. Eu digo. Aí ele. O cara mandava uma pergunta. Eu dizia. Tá. Pera aí. Então quer dizer que tal coisa. Tal coisa. Tal coisa. Tal coisa. Tal coisa. Aí o aluno respondia. Agora eu saquei. Professor. Agora eu saquei. Eu estava errado. Eu tinha aquele negócio. Cara. Animal. Sério. Se tu chega e dá resposta. Às vezes. O aluno perguntou. Tu fez um negócio que não está bem certo. Tu está faltando. Uma conexão. Aí tu pega. Cara. Tem uma pergunta para ele. Que ele vai ter que fazer a conexão. Aí tu pergunta para o cara. Cara. Na hora o cara já diz. Agora eu entendi. Eu digo. Pô. Legal isso aí. Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Para fazer com que os alunos pensem. Que eles conseguem achar a resposta. Que às vezes falta uma conexão. Então eu como professor. É o meu trabalho. Tipo. Às vezes. Achar essa conexão. Na pergunta tu saca. De cara. Eu acho que ele pulou. Esse elementozinho aqui. Ele não conseguiu conectar. Passou despercebido por ele. Aí tu fala aquele. Tu não fala o elemento. Sim. Tu faz uma pergunta. Daí ele vai ter que conectar aquele elemento. Sim. Sim. É verdade. Cara. Sensacional. Nossa. Que papo. Incrível. Por mim. Eu ficaria aqui o dia todo. Mas. Eu tenho que ir. E. Eu imagino que. Que quem esteja ouvindo. Assim. Te contar uma última coisa. Porque. Essa. Essa para mim. Foi uma das coisas mais legais. Que eu venho percebendo. Ao longo do tempo. Em relação a transmitir. Informação. Que nem você falou. Um dos jeitos de transmitir informação. É você como professor. Mas eu como. Podcaster. Criador de conteúdo. E todas essas. Nomenclaturas modernas. Eu percebi que. Uma das melhores. Maneiras de. Transmitir. Informação. Não é. Por exemplo. A gente está citando. Tal tema. De. Empréstimo modal. E aí. Eu tenho que. Pausar a nossa conversa. Para explicar. Para quem estiver ouvindo. Gente. Empréstimo modal. É quando você pega. Um acorde. De uma outra. De blá blá blá. Só. Só para eu explicar. Para quem não entendeu. Porque eu fica. Eu vou ser bem sincero. Assim. Eu ficava com essa preocupação. De. Às vezes. Quando eu estava tendo. Papos. Assim. Muito complexos. Com convidados. Eu ficava. Tipo. Pô cara. Será que essa galera. Que está ouvindo. Assim. Está viajando. Mas. Cada um. Entende a conversa. No seu nível. Né. Então. A gente está falando. De um conceito. Hã? Só que. Interrompendo. João. Sobre isso. Também. Tem uma percepção. Uma percepção. Que eu acho legal. Que eu fui desenvolvendo. Como professor. De grupo. Dando aula em grupo. Né. Aula de improvisação. Tem vários alunos. Instrumento. Sopro. Bateria. Canto. Eu sempre falo. Para os alunos. No seguinte. Eu citei a palavra. Lídio B7. Na sala de aula. Aí. Eu sempre falo. Para eles. Cara. Não te preocupa com isso. Eu só quero. Que tu ouça esse nome. Lídio B7. Cara. Eu adoro pensar. Que é tudo. Como se fosse um liquidificador. Aí tu jogou. Lídio B7 dentro. Aí de repente. Um dia. Alguém. Tu aprende o Lídio. Tu diz. Pô. Que legal. B7. Ah. Pô. O 7. É B. Bemol. Puta. Cara. Agora eu entendi. Eu adoro isso. Pensar. Cara. Vai construindo. Não se preocupe. Não existe assim. Não existe. Em música. Amanhã. Eu vou acordar. Sabendo tudo. Sobre. Inversões. Amanhã. Amanhã. Eu vou acordar. Sabendo tudo. De tal coisa. Não existe isso. Em música. Ou tipo assim. Eu não sabia nenhuma escala. E hoje meu professor me ensinou sobre escala maior. Então hoje eu já sei tudo de escala maior. Não existe. Não existe. Então eu adoro pensar. Que cara. A pessoa tem que deixar. Exato. E não ter o bloqueio. Eu noto que às vezes a pessoa tem. É. Mas isso aí eu não sei. Cara. Calma. Relaxa. Deixa. Deixa. Deixa só essa pagulhinha. Deixa eu até te contar. Oséias. Eu. Eu tive um certo. Essa coisa que você está falando de bloqueio. Eu tive isso. Quando eu fui estudar. Menor melódica. Acredite ou não. Porque. A menor harmônica. Eu já tinha que lidar. Meio que naturalmente. Porque sempre aparecia. Aquele quinto grau. Dominante. Que. Pô. Tinha que chamar. Numa tonalidade menor. Que tinha que chamar. Menor harmônica. Então não tem jeito. Eu aprendi por osmose. E eu nunca tive o bloqueio. Para aprender. Menor harmônica. Mas aí. Quando eu lembro. Assim. O tanto de coisa. Que eu tive que estudar. Para aprender. Num nível legal. Assim. A menor harmônica. Aprender as escalas. Aprender. Lá. 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 Quando eu lembro. Que eu falei. Bem assim. Pô. Quero aprender. A menor melódica. Agora. Eu ficava sempre falando. Para mim mesmo. Será se eu estou pronto? Será se eu estou pronto? Será se eu estou pronto? Porque. Eu não conseguia perceber. Nas músicas. A presença dela. Por não estar analisando direito. Com certeza. Ela estava lá. Só que eu não percebia. Que aquilo fazia parte. De menor melódica. Então. Eu ficava jogando. Para o lado. E falando assim. Não. Acho que menor melódica. Ainda não. Ainda não. Só que. No momento. Que eu senti. Que as pessoas. Ficavam trazendo. Esse mesmo modo. Essa mesma escala. Esse mesmo acorde. Que você citou. Toda hora. Lide meu amor bocete. E o outro era alterada. 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 Eu falava. Que bosta. Eu vou ter que aprender isso. Tipo agora. Mas quando eu ia aprender. Eu já entendia. Que parte do nome. Do alterado. É porque tinha todos os graus alterados. Então. Você não aprende. Essa coisa que você falou. Do liquidificador. Beleza. Quando a gente citou. Aqui. Vamos pegar um exemplo. De alguma coisa. Que a gente citou. Quando a gente citou. Que escala. E acorde. É a mesma coisa. Só que um é tocado. Simultaneamente. O outro. É intervalado. Enfim. A gente citou. Algumas coisas do tipo. A pessoa que não entendeu isso. Essa informação foi colocada no liquidificador dela. Em uma pequena dosagem. Porque isso foi só um pequeno ponto. Do qual a gente falou. Que vai ser todo aquele milkshake. Que ela está tomando agora. Mas que daqui a um tempo. Quando esse conceito vier para bater de frente com ela. Assim. Pô. Agora eu tenho que entender esse milkshake. Ela vai pelo menos sentir aquele gostinho. Que ela já sentiu antes. Para conseguir entender com uma facilidade muito maior. E não ter esse bloqueio. Consequentemente. Desse conceito. Com certeza. É assim que eu gosto de pensar. Sabe que eu sempre falo para os alunos de cara. Não. Esquenta a cabeça. Vai tocando. Música divertida. Né. Relaxa. É. Tu ouviu esse nome aí. Guarda ele. Guarda ele. Que logo a gente volta a falar sobre ele. Cara. Quando a gente volta a falar sobre aquele nome. Tipo assim. Os alunos do conservatório. Cara. O cara já sabe. Aí. No segundo semestre isso. Por modo de gregos. No primeiro semestre. Eu falo. Cara. Eu gosto de ver já o nome. Dos acordes do campo harmônico. Eu gosto de dar nome modal para eles. Tipo assim. Ré menor. Eu gosto. Sim. No campo harmônico. De dó. Ré menor. Eu gosto de chamar de dórico. Por quê? Porque quando eu falo assim. Cara. Esse ré menor é dórico. Eu estou especificando que esse acorde. Ele é um segundo grau. Ele é um acorde menor. Possui uma sexta maior. Porque quando eu falo só ré menor. Pô. Isso aí é um ré menor. Ele pode ser terceiro de si bemol. Pode ser sexto de fá. Então é muito vaga a informação. Então quando eu dou esse nomezinho. Modal para ele. Mesmo que não tenha característica modal. Sim. Sim. Eu gosto de pensar que modos tem uma característica sonora. Mesmo que não tenha. Mas eu gosto de fazer assim. Enfim. Sim. O próprio Ian Guest fala disso. Que eu ficava. Era uma coisa que me criou confusão no começo. Mas ele fala. Ó. Vou deixar claro desde o começo. A gente usa nomes de escalas modais. Só que a gente está falando de tonalismo. Eu lembro disso. Exatamente. Eu gosto de pensar assim também. No começo parece ser complicado. Mas depois é muito mais simples. Na real. Na real. Logo na frente. Ó. Esse fá aí é lídio. Ah. Tu sabe. É quarto grau. Não é primeiro. Saca. Cara. Facilita um monte. Tá. Tu pensar o campo harmônico como nome de módulos. Não escala. Pensa que os acordes têm um nome. Primeiro. Jônio. Segundo. Dórico. Pensar assim. Nem precisa pensar na escala. Pensa no acorde com nome modal. Facilita muito na frente. Sim. Aí. Eu falava para os alunos. Ó. Esse ré aqui. Já vamos chamar ele de Dórico. O aluno. Ah. Dórico. Meu Deus do céu. Aí chegava no segundo semestre. O aluno já estava completamente dominando. Já sacava o que era. Já estava tocando. Saca. Mas foi uma coisa tipo. Foi acontecendo. Não existe assim. No dia. Primeiro. De março. Não sei quando. Eu aprendi o modo Dórico. Não existe. Não existe isso. Não existe. É um processo. O cara vai construindo. E quanto mais tu deixa-se. Quanto mais tu é submetido. A informação musical. Quanto mais. Melhor. Saca. Quando tu fica ouvindo. É. Pô. Empréstimo modal. Meu Deus. Empréstimo modal. O que que é isso? Alguém diz assim. Ah. Aí tu pega emprestado. Do campo harmônico. Só que no seu modo menor. Aí tu. Tá. É isso aí. Cara. Aí tu começa. Cara. Só que assim. Empréstimo modal. Aquilo ali já ficou. Aí alguém. Alguém lá na frente diz. Quando você pega. Aí tu liga as coisas. Cara. Era isso. Saca. Um monte de coisa. Eu fui aprendendo assim. Eu via. Um pedaço da frase. Alguém depois falava outro pedaço. Eu juntava. E eu digo. Cara. Entendi. Bicho. Aí tu começa a interpretar os nomes. Né. Empréstimo modal. Modal. Não quer dizer de modo de gregos. Nesse caso. Quer dizer modal de modo. Antigamente a música era modo maior. Modo menor. Não tem a ver com modalismo. Sim. Com a. Com modo de gregos. Nada a ver com o gregos. Eram os modos de tocar a lira. Lá na Grécia Antiga. Só que aí depois. Com os benditos. Modos litúrgicos. Tiveram que. Mudar toda. Não sei se você. Sabe disso. Essa parte. Essa parte nunca chega. Cara. Os modos. Entre aspas. Gregos. Que a gente toca hoje em dia. Não são os mesmos modos. Que a. Que tocava na. Na Grécia Antiga. Porque era tudo. É. Era tudo organizado em. Tetracórdia na época. Né. Não era escala e tudo mais. Então. Tinha muita. A conversa de que. O que a gente chama de frígio. Por exemplo. Agora eu não vou saber. Qual que era a nomenclatura de cada um. Mas que era. Metade frígio. E metade. Antilídio. Alguma coisa assim. Entendeu. Era. E aí. Consequentemente. Aí. Acho que chegou alguém lá. Na. Na Idade Média. Lá para 1400. 1500. E também estou esquecendo o nome. Aqueles caras que querem sistematizar. Tudo. E infelizmente. Quando foram criar. Os benditos modos litúrgicos. E acabou. Usando os mesmos nomes que a Grécia Antiga usava para os modos. Só que mudaram. A. A. A configuração. Da. Da escala. Porque que nem eu estava te falando. Era. Tetra corde. Né. Que eles analisavam as músicas antigamente. É. Então. É. Criou essa bagunça. E. Enfim. Aí. Por que que eu estava te falando isso? É. Ah tá. E botar no liquidificador. Né. É. É. Não. Enfim. Acho que só um conhecimento interessante. Cara. Genial. Genial. Isso. Isso tem que ser aquele tipo de coisa. Que. Tem que ser. Tem que ser martelado. Que nem um prego. Cada dia. Você tem que entender isso. Esse conceito mais um pouco. Para você finalmente entrar na cabeça. Que sei lá. É assim que se aprende música. É assim que você se familiariza com os conceitos. Que você internaliza. É uma mistura de ouvido. De repertório. De arranjo. De experiência. Uma mistura de tudo. Assim ó. Até. Olha só que interessante. Botar mais uma. Mais uma pulga atrás do outro. Parelha. Existe um cara. Que eu estou estudando muito. Recentemente. Chamado Barry Harris. O Barry Harris. Ele fala. Que. Nós. Os acadêmicos. Os acadêmicos. Criaram. As escalas do jazz. E não perguntaram. Para quem toca jazz. Então. Para o Barry Harris. Escala alterada. Tudo isso não existe. Para ele. Ele tocou. Com o Cannibal Water. Cannibal Water Late. Se eu não me engano. Ele chegou a tocar com o Parker também. Ele está vivo ainda. Ele tocou com todos os caras da era do bebop. Ele é da era do bebop. Barry Harris. E ele separa completamente o que nós chamamos. O que nós estudamos. Certo. Que vem da música europeia. Vem da música europeia. Ele separa radicalmente. Do jazz. Que é a música popular. Ele faz uma divisão radical. Assim. Para ele. Tudo que a gente estuda. Não tem nada a ver. Nós estamos estudando música europeia. Que não é música improvisada. Cara. É muito louco. E quando tu estuda ele. Tu consegue encontrar a explicação para o choro. Por exemplo. Eu tenho um amigo que é chorão. Que disse que só eu consegui entender o choro. E o meu amigo disse. Mas ele só conseguiu dizer assim. Cara. Agora eu estou compreendendo o choro. Analiticamente. Por causa do Barry Harris. Então ele separa radicalmente. E outra. Como a gente ensina a tocar jazz. A parte rítmica. Ah. Que é uma tercina. Aí tu pega essa nota. E linka com essa. Sim. Para o Barry Harris está tudo errado. Para ele. Jazz nunca foi uma música tercinada. Não existe triplo em jazz. Caramba. Aí entra uma discórdia. Porque tem gente que diz que. Sim. Há caras que tocam mais dentro da tercina. Há outros que tocam mais straight. Né. E outros que tocam mais. Tipo. Colcheia pontuada com semicolcheia. Né. Assim. Varia muito. Aí o Barry Harris fala que não tem nada a ver. Daí. E eu ouvi um cara fazendo um cálculo. De quanto. O Charlie Parker. Ou o Conabau Adelaide. Esses caras tocavam. Fora do que a gente interpreta. E dá um cálculo matemático. De 30 a 40%. Errado. Pensando nisso. Cheguei na seguinte ideia. A partitura que a gente usa. Que é europeia. Ela não consegue grafar o jazz. De uma maneira simples. Né. Porque vai ver até consegue. Só uma ideia aqui. Vai ver até consegue. Só que de uma maneira simples. Pra colocar no cantinho ali. Não consegue. Eu não. Digo. Assim. Pra que tu. Imagina que tu pega uma partitura. Tu vai. Vai dar pra um pianista erudito. Ele vai ler. E vai suar jazz. Eu acho que até dá pra grafar. Mas seria uma partitura. Muito difícil de ler. É. Com uma. Com uma. Quintina. Pontuada ali. Algum. Sei lá. Pra dar o swing. Tu dá pra um pianista erudito. Tá aqui ó. Toca. Cara. Cálculo simples. Dessa minha teoria. Que a partitura. Ela. Não surge com esse intuito da música popular. Um samba. Tu vai no Rio de Janeiro. Ver uns caras tocando numa escola de samba. Coloca numa partitura. Não é o que eles estão tocando. Eu não ouço o que eles estão tocando na partitura. Pra mim é diferente. Totalmente diferente. Agora pega uma coisa. Pega uma partitura do Robert Johnson. Dá pra um pianista tocar. Faz isso. Aí tu me diz. Vai soar Robert Johnson. Não soa. É verdade. É outra coisa. A grafia. Existe uma limitação. Cara. Simples. É básico. E a gente. Ah. Mas isso é loucura. Não é loucura. Pô. O som da minha guitarra. Ele tá com. Tá meio abafado. É porque nós não temos palavras. Para descrever. Muitas coisas que a gente. Comumente. Que a gente. Sentimentos. Para pensar que até a nossa fala. Ainda é precária. Em relação a muita coisa. De que a gente sente. Cara. Eu tô sentindo que o som da minha guitarra. Tá com pouco brilho. Tu vai passar a lustra móvel na guitarra. Pra ficar com mais brilho. É. Cara. Meu som tá meio. Putz. Cara. Uma vez eu falei uma. Pro meu Loutier. Que ele. Ele riu pra caramba. Mas como eu consegui me expressar. Pra falar pra ele. Pô. Cara. Tô sentindo a guitarra meio. Pô. Esqueci agora. Tridente. Estalado. É isso. Cara. Por quê? Porque a gente não consegue. Falta palavras. Falta. Saca. A gente não consegue perceber que. Sei lá. Aquele mínimo. Aquela mínima ranhura. Que às vezes tem. Na. Na ponte. Faz com que o som. Dê aquela. Aquela mini trastejada. Que acentua aquela mini. Harmônico. Sei lá. Então não tem como. É. Pô. Minha guitarra tá meio rouca hoje. A guitarra tá rouca. Saca. Pô. Minha guitarra tá rouca cara. Não é que às vezes nós não temos. Palavras pra dizer. Pô. Que que eu tô sentindo do som dela hoje. Saca. Então eu vejo que é a mesma coisa. Não é de se espantar. Que eu vejo assim. Pô. Como é que tu vai grafar a música popular. Que começou a ser registrada. Na década de 20. Nos Estados Unidos da América. É muito recente. É. A partitura. Cara. Séculos e séculos. Só que ela foi. Concebida. Pra um. Pra um tipo de música. Né. No caso até então. Até então. Daí a gente foi adaptando. Cara. Assim ó. A parte teórica. A teórica. Aspas. É. Como a gente tenta hoje. Explicar a música popular. Ainda é muito. Como é que posso dizer. Cara. É muito no início. A parada ainda. Para pensar. Começou a ser registrada a música popular. Em década de 20. Então é muito novo ainda. Sim. Eu vejo que é muito novo. Para compreender. E a música popular tem outro problema. Ela se muta todo dia. É. Saca. Tipo assim. Pô. Aí surge a música eletrônica. Surge não sei. Ela vai mudando toda hora. Vai mudando. 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 Então para para pensar que. Cara. É muito complexo. Popular não é uma palavra muito boa. Né. Assim. Para tentar descrever o que você gosta. Porque. O nosso popular não é o popular dos anos 50. Pode ter toda certeza em relação a isso. É. Nem perto. Mas aí é que tá. Já mudou de novo. E assim. E tem música popular. Feita aqui. Tem na Rússia. Aí o Saca tem em várias culturas diferentes. Sim. E a gente querer usar mesmo o referencial teórico para todas que é a música europeia. É uma baita de uma sacanagem. É. É verdade. Tem até alguns métodos de teoria que eu vejo assim. Ah. Teoria de jazz fusion. Assim. Meio que para nessa. Tudo bem que a gente falou aquele negócio de. De que a teoria é a mesma da música e tudo mais. Mas para tentar estabelecer convenções de uma. De um novo sotaque. Né. Coisa do tipo. Uhum. Não. Assim. A nossa teoria é a mesma. Porque a gente está usando como referencial teórico a música europeia. Sim. Sim. Né. Aí eu digo assim. Num papo mais filosófico. Se o cara dizer assim. Então quer dizer que só existe uma teoria? Não. Para mim não. Existe. Só que aí é que tá. A que a gente se refere. Porque se eu for colocar a música indiana. Saca? É outra coisa. Eles tem outra teoria musical. Outra forma de transmissão. Outra forma de tudo. Não tem nada a ver com a nossa. A forma com a qual eles interagem com a música. Né. Então assim. É. Só que aí. O que eu quero explicar com isso. A gente tenta entender a música indiana. Através da análise dos nossos referenciais teóricos. Que são a música europeia. Sim. É verdade. Aí quando a gente. Aí quando a gente pega. Não bate. Não bate certo. Não dá. Porque. Não grafa. Como é. Entendeu? Pra te entender a música indiana. Tem que ir lá e aprender. Os conakó. Tem que aprender. A forma deles. É. Aqueles. Sei lá como é que chama. Mas aqueles melismos. Assim. O Joe McLaughlin. O Joe McLaughlin pra aprender. Isso. O Joe McLaughlin pra aprender. Ele foi lá. Ele foi pra lá. Caramba. Provavelmente ele tentou. Pelo nosso referencial teórico. Entender a música indiana. Mas ele viu que. Sem chance. Aí ele foi pra Índia mesmo. Pra aprender. Aham. O Sean Lane também. Sim. Sim. Caraca. Ô. Ô Zéias. Vou. Vamos parar por aqui. Eu disse que eu tenho que ir a umas meia hora. Mas. Acho que não tem problema não. O papo. Já que o papo é bom. Acaba rendendo mesmo. E. Cara. Deixa aí. Pra quem se interessou por você. Nesse podcast. Nesse papo. Deixa suas redes sociais. O que você planeja aí. Fazer pelo futuro. Pode divulgar aí. O que você tiver pra divulgar. E o palco é todo seu. Espero que você tenha gostado. Pessoal. E o que você quer. Adorei ter participado. Muito legal. E assim pessoal. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho. Tem o Instagram. Tem o canal no YouTube. O Facebook. O Facebook. Tá meio desativado ultimamente. Mas. Volta pra mim. Ainda posta alguma coisa lá. Aí tem o meu curso online. Quem quiser estudar comigo. O Jazz Guitar Academy. Que é um curso bem completo. De harmonia. Improvisação. Chord. Melody. Repertório. Enfim. Tem muito conteúdo mesmo. Assim. Acho que são. Cara. Eu nem faço. Nem ideia de quantas horas que é o curso. Que é bem. É gigante mesmo. É gigante. Caramba. E é isso aí pessoal. Muito obrigado. Pô. Espero que tenham curtido esse papo. Deixa aí os links. Pô. Quem quiser te encontrar. E tudo. Mas vou deixar na descrição. Mas é. Oséias Rodrigues. Né. Nas redes sociais. Exatamente. Oséias Rodrigues. Beleza. Então. Colocando esse nome aí. Acho que. Ninguém vai encontrar um outro Oséias Rodrigues. Pela internet. Pode confiar que eu vou. Vai estar com uma guitarra na mão. Eu tive que saber como é que está o nome. Pera aí. No Instagram está Oséias Guitar. Na verdade. Ah. Tá. Oséias Guitar. Beleza. Oséias aí. Para quem tiver curiosidade. Como se sou letra. O-Z-E-I-A-S. Tá aí na descrição. Vou deixar todos os links. Para os ouvintes daqui do volume 11. Poderem te dar essa força. E cara. Te agradeço demais por esse papo. Essas conversas assim. Sempre me ajudam a enxergar. O que eu já enxergo de uma maneira um pouco diferente. Que consequentemente. Eu também gosto de falar isso. Nos podcasts de uns geral. Que se você sair desse podcast. E continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito. Então você jogou fora. Uma hora e quarenta. Uma hora e cinquenta. Não sei. Então assim. Pegue isso aqui. E tenta assimilar. No que você faz no seu dia a dia. Para mudar. Eu acho que. Eu acho que a gente sempre pode melhorar. E eu faço o possível também. Para conseguir trazer essas informações. De como aprender. De um jeito mais efetivo. De quem eu tenho certeza absoluta. Que já aprendeu muito bem. O que aprendeu. Para melhorar aí na música. Melhorar no instrumento. Fico muito feliz com isso. Cara. De coração assim. Então muito obrigado. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram. Arroba JVR Vilela. JVR V I L E L A. Acessar o site do Volumen11. Volumen11.com A gente fica por aqui. E até o próximo episódio do Volumen11. Valeu João. Muito obrigado. Abraço galera. Falou. Valeu Zé. Zvonessa. Falou João. Abraço galera. Até tchau. Obrigadão hein. Até tchau. Obrigadão hein. Até tchau. Obrigadão hein. Até tchau. Obrigadão hein. Até tchau.